Olá, perfumólatra! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Adriano Guimarães e trago para você a resenha de dois lançamentos da Tipos. Seguindo o embalo dos perfumes gourmand, que foram lançamentos recentes e foi um grande sucesso, a Tipos resolveu acompanhar as tendências e lançar mais dois perfumes na linha. São eles, Café com Creme e Tutti Frutti. Será mesmo que esses dois perfumes vão seguir o embalo, o sucesso dos dois lançados anteriormente? Será que eles têm realmente cheiro de Café com Creme e cheiro de Chiclete Tutti Frutti? Isso a gente vai descobrir agora. Bora conferir? Bora! Como você pode ver agora, esses perfumes ainda estão lacrados, ok? E nada melhor do que boas primeiras impressões para a gente descobrir se esses perfumes de fato trazem a proposta de perfumes gourmand com as suas fragrâncias correspondentes. No caso, esse aqui, Café com Creme, um cheiro bem ousado, acredito eu, porque é complicado replicar cheiro de café. E o Tutti Frutti. Esse eu não creio que seja tão difícil assim, mas vamos ver se ele vai segurar esse Tutti Frutti por muito tempo. Cortezinho rápido no vídeo aqui agora, porque eu vou abrir cada um deles e fazer os testes já. Prontinho, prontinho, acabei de abrir cada um deles e eles estão em suas respectivas caixas. Aqui está Café com Creme e aqui está Chiclete Tutti Frutti. E agora, bom, vamos testar. Deixa eu tirar as caixas primeiro, ok? Vocês viram, né? A caixa segue o mesmo padrão daqueles outros que a gente recebeu antes. E os frascos também. E agora vamos falar do que mais importa, os perfumes. Vamos testar um a um. Primeiro, um desafeto antigo, café. Café, embora eu goste do cheiro, não gosto do sabor. E creme. Se tem creme, a nota que dá o cheiro do creme é baunilha. Então, eu acredito que seja café e baunilha. Bora testar. Foi. Medicinal um pouco. Medicinal só no ar. Incrível. Sabe o cheiro daquela bala? Buttertoffee de café. Caramba. É mesmo, rapaz. Bem interessante. Um café. Aquele cheiro do café da bala. Que é gostoso. Eu gosto daquela bala muito. Nossa, que maravilha. Estou com cheirinho de bala. Ah, show. Show. Maravilha. Primeiro teste aprovado. Show de bola. Mesmo sendo gourmand, não é aquele gourmand pesado, né? E é interessante para a gente já avaliar as diferenças de cada um deles. E quem gosta de perfumes gourmand, que lembram coisas, né? Bebidas, comidas, guloseimas, que nós temos hábitos de consumir no dia a dia. Melhor ainda. Olha. Show de bola, viu? E agora o próximo da lista é o nosso Tutti Frutti. Se for seguir a tendência de o primeiro perfume, esse aqui também deve ser daquele jeito. Vamos lá. Isso. Vai. Ó. É um Tutti Frutti, mas eu acho ele mais puxado para pêssego. Sim. É um Tutti Frutti, sim. Ele é meio pêssego, meio cheiro de guaraná, sabe? Mas melhor até do que imaginava, porque o Tutti Frutti é muito enjoativo. Interessante, viu? Cheiro de guaraná. Não sei se tem alguém velho igual eu aqui agora, alguém com mais de 30 de preferência. Você se lembra daquele refrigerante Kass Guaraná? Que era um guaraná com alguma fruta? Um guaraná com pêssego. É o que me dá logo de cara de impressão. E eu era apaixonado por esse guaraná. Era uma coisa, assim, incrível. Vou colocar a imagem aqui do lado, aqui, ó. Esse aqui, cara, que nostalgia. Nossa. Ah, é tão bom a gente ter, assim, uma nostalgia gostosa, não é? Traz uma lembrança tão legal. A Tipos tá mandando bem, viu? E esse, ele abriu o mais marcante, tá? Com um cheiro muito claro de café e creme. No caso, baunilha. Mais precisamente, quem não conhece muito, não consegue discernir, assim, distinguir as notas, o que é café, o que é baunilha, o creme, é a bala Butter Toffee de café, ok? Incrível. Até o gosto vem na boca. Então, uma base, uma escarada também. Legal. Acredito que esse perfume deva durar por volta de seis horas, seis, sete horas. O que é ótimo, tá? O Tutti Frutti, eu acho que ele não deve durar muito, não. Ele é um perfume mais leve, até porque se ele fosse ser um perfume bem pesado mesmo, bem a cara do Tutti Frutti, aquele doce enjoado de Tutti Frutti, que nós conhecemos bem, né? Seria um perfume de difícil uso. E a Tipos deu uma equilibrada, sintonizou de uma maneira que não ficasse. Tanto é que ele tem essa pegada de fruta cítrica, não é? Essa pegada de pêssego. É a fruta que eu sinto mais claro. Claro, existem outras frutas aqui, mas para caracterizar Tutti Frutti mesmo, tá um meio termo. Eu percebi até então o pêssego com essa nota de Guaraná mais evidente. E que diga-se de passagem, é muito gostoso, tá? O teste no ar agora. Para saber em qual narina eu sinto mais um dos dois perfumes. Subindo aqui agora, eu consigo perceber com mais silagem este daqui, que é o café com creme. Por enquanto, ele tem mais presença. E era um perfume que eu achei que eu não ia gostar dele. Estou pagando a língua, porque ele é gostoso. Legal. E o segundo, com a sua vibe de casa Guaraná de pêssego, fica o Tutti Frutti. Agora, depois de um tempo de testes, o perfume começou a dar uma mudada. Vou começar falando do Tutti Frutti. Primeiro, as duas notas que eu disse que ele tem no começo, elas ficaram um pouco mais brandas. E uma outra nota apareceu. Essa nota é a melancia, ou algum sintético que emite o cheiro de melancia. Tá muito claro pra mim. Melancia. Suculenta. E fresca. É um perfume que, até então, ele me deixou com a língua torrada. Por que isso, Adriano? Língua torrada? É pelo seguinte, gente. Perfumes de Tutti Frutti, bebidas de Tutti Frutti, doces, chicletes, geralmente eles são muito doces. Muito doces. E ele não tem essa doçura toda. Até então, o equilíbrio do perfume está impressionante. Ele não ficou berrante. Agora, na sua secagem, ele tem mais cara de Tutti Frutti. E ainda assim, não está enjoativo, meloso, gourmand, ao extremo. Isso me deixou surpreso. Claro, ele tem o seu adocicado, começa a aparecer, mas não é enjooso. Show de bola. E uma segunda análise é do café com creme. Curiosamente, aparecem outras notas no perfume, mas o cheiro do café, ele se mantém aceso do mesmo jeito. Curioso, né? Porque o café, geralmente, ele aparece em uma determinada nuance do perfume. E até então, ele está super aceso. Deve durar bem mais. Legal, show de bola. A mesma vibe de bala, buttertoffee, de café, continua, só que agora ela está levemente apagada. Coisa bem sutil, para que outras notas comecem a aparecer. E olha, em termos conceituais, este perfume, ele está totalmente dentro. Ele não vai decepcionar ninguém. Claro, pode ser que na base tenha alguma mudança, mas notas de cabeça e notas de corpo, nada a reclamar. Ele está dentro, está na proposta, muito fiel ao que a empresa oferece. E ó, tipos, meus parabéns. E por fim, uma análise do tutti-frutti. Ele está com essa mistura aí de casa-guaraná, né? Cheiro de guaraná, com manga, pêssego, na verdade. E agora apareceu a melancia. Olha, ele está bem legal. Só que, quando a gente não consegue assimilar as notas, a gente associa com alguma coisa conhecida. E não só as frutas já citadas, também é muito comum a gente associá-lo a cheiro de shampoo. Porque shampoo, geralmente, tem cheiro de frutas, né? Shampoo Garnier, Palmolive. Olha, dá sim essa sensação. Você vai ficar com cheiro de limpa ou limpa. E shampoo de frutas é comum encontrar, tanto para homem, quanto para mulher. Não tem essa de gênero, não tem essa bobagem, viu? E está bem legal. Estou gostando também. É claro que eu me surpreendi mais com este, porque não é uma tendência de perfume que eu gosto, não é uma linha olfativa que me agrada. E me surpreendeu. Por isso que eu estou aqui com mais afinidade por ele, porque é uma coisa que a gente não está habituado, não é uma família olfativa que me agrada. E ele conseguiu me cativar. Enquanto este está dentro do que eu imaginava, certo? E fugiu um pouquinho, porque eu pensei também que ele fosse o seu perfume mais melado de doce para agradar as formiguinhas de plantão. E, claro, quem for formiguinha e mergulhar de ponta para comprar esse perfume aqui pode se decepcionar um pouquinho, porque ele não é tão melado assim. O mais doce até então é ele, só que é um doce que não cansa. Então, mesmo quem não é muito chegado à doçura, como é o meu caso, acaba gostando. E esse, para quem não gosta de doce, vai gostar mais ainda, porque ele não é um perfume tão doce assim. Você sente a doçura, ela pega aqui atrás, assim, aquela doçura característica, mas não incomoda, não. E agora, por fim, aquela pergunta que não quer calar. Adriano, você recomenda a compra desses perfumes? Bom, se você aí gosta de cheiro de café, cheiro de bala, cheiro de frutas, vitaminas de frutas, cheiro de shampoo, de melancia, olha, não perde tempo, não. Pode comprar qualquer um dos dois, ou os dois de preferência, porque eles estão num preço bem camarada na loja Tipos, tá? Você vai acessar aqui embaixo, loja.tipos.com, vai usar o nosso cupom e ganhar um super desconto. Ou quem aí não gosta de ganhar 20 reais de desconto, não é? Você pode usar tanto na compra dos dois juntos que abatendo já essa quantia, já ajuda bastante. E conforme fosse, você gostou deles, também pode personalizá-los com a sua foto. Aí você vai entrar em perfumecomfoto.com.br, escolher os perfumes que você quer, podem ser esses ou outros também da marca e colocar lá a sua foto. E usando o mesmo cupom perfumotras, você ganha também 20 reais de desconto. O perfume fica numa situação bem mais confortável para a sua aquisição. E agora aquela pergunta que não quer calar. Você já conheceu essas belezinhas aqui? Você ainda não conheceu? Tem curiosidade? Corre na loja Tipos e compre já. Se quiser com foto, compre na loja Perfumes com foto. Se já conhece, comenta aqui para a gente o que você achou dos perfumes. Se eles realmente têm um bom desempenho ou não. Se eles têm uma proposta atendida ao que foi oferecido ou não. Fala aí para a gente. A sua opinião é muito importante para nós. E dito tudo isso, claro, eu encerro esse vídeo por aqui e agradeço desde já a sua participação. E ó, não esquecem, clica no like, se inscreve no canal e também clica no sininho para receber as notificações. Um forte abraço, fique com Deus. eu aguardo você nos próximos vídeos. Tchau, tchau.